Fazer a precificação de um produto, ainda mais se tratando de um alimento, é um desafio tanto para empreendedores com experiência quanto para quem está começando. Se você quer abrir uma tapiocaria, está no vídeo certo, porque hoje eu vou te ensinar no passo a passo como precificar as suas tapiocas e mais do que isso, vou te falar quanto que você pode tirar por mês e quanto você pode tirar de salário limpo para você no final das contas. E aí, gente, no final do vídeo você mesmo vai poder tirar suas próprias conclusões se vale ou não vale a pena abrir este negócio. Então já vai deixando o like e também se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Além de nos dar aquela forcinha por aqui, você ainda é avisado a cada vídeo novo que postarmos com mais dicas sobre tapioca e tapiocaria. Então, bora lá! Bom, gente, eu já adianto que o vídeo de hoje vai ser no modelo raiz, que vocês bem gostam e estão acostumados há muitos anos aqui no canal. Eu estou aqui, gente, com tudo anotadinho. E aí, gente, eu vou pegar a minha câmera e vou colocar aqui no meu caderno para pontuar e explicar para você, no passo a passo, como que você vai precificar. Esse modelo que eu vou te ensinar é um modelo bem simples que você vai poder copiar e colar aí para o seu negócio, tá? Então, bora lá! Então, pessoal, temos aqui o meu super caderno que quem é mais antigo aqui no canal sabe, né? Já conhece, onde eu gravava a maioria das pautas de conteúdo para vocês. Hoje em dia, eu gravo muito e mostro muito na tela do computador. Mas hoje eu quis fazer nesse modelinho antigo, até para você poder tirar um print aqui do meu caderno e passar limpo depois para você, né? Ou imprimir e tudo mais. Bom, gente, vamos começar, então, a precificação, gente, ela começa sempre com a lista de mercado ou com a lista do atacado, tá? Não tem outra forma da gente começar a precificar um item. Aí, depois que a gente tem toda a parte de custos e tudo mais, né? A gente vai para a parte de conta, né? Para a parte da equação. Mas a primeira parte sempre é a lista do mercado. Lembrando que os preços que eu vou apresentar aqui para vocês são preços, né? Praticados aqui na minha região. Eu moro em Santa Catarina. Então, são os preços que a gente tem aqui. A sua região pode mudar aí alguma coisa, né? Então, vamos lá, gente. Eu peguei aqui uma das tapiocas que mais saem. Tá dentro do top 3 aí dos sabores que mais saem. Que é a tapioca de frango, tá? Então, eu peguei aqui a listinha do mercado dela, tá? É... O primeiro item, né? Que a gente tem aqui é o queijo. Ele custa aí 1 kg de queijo na faixa de 40 reais. O segundo item é mesmo a farinha de tapioca, né? A tapioca pronta. Que custa... É num pacote de 500 gramas que custa em torno de 7 reais. Aí, a gente tem o frango, né? Que 1 kg de frango aqui tá custando 23 reais. A gente tem também, gente, o requeijão que você vai precisar utilizar. Que é no pacote de 1,5 kg, né? Tá custando em torno de 52 reais, tá? Esses aqui são preços de mercado. Se você for comprar num atacado, com certeza você vai conseguir uma diminuição de até uns 20, 30% aí nesses custos. Então, fica a dica, tá? E aí, gente, tendo a lista do mercado, então, que você pode fazer pra qualquer sabor que você vá produzir dessa mesma forma. É... Vamos pegar, então, a receita, tá? E aí, eu peguei a receita de uma tapiocaria que eu conheço. E pra passar aqui pra vocês, né? Então, uma tapioca, ela tem custo em torno de 10 gramas de queijo, né? Que fica, então, em torno de 40 centavos, né? Então, referente a esse valor aqui, né, gente? Então, eu fiz a divisão mesmo, né? Então, é 40 centavos, 10 gramas de queijo. Então, continha simples, né? De padaria. Aí, você vai utilizar também 150 gramas de tapioca pronta, que vai ficar em torno de 2,10. 100 gramas de frango, que vai ficar em torno de 2,30. E 15 gramas de requeijão, que vai ficar aí em torno de 52 centavos. Isso vai te dar um custo total de 5,32 reais. Ah, mas Camila, tá faltando um monte de item aí na sua lista. Acho que essa conta não vai dar certo, não. Bom, gente, calma, porque a gente já vai falar das variáveis, tá? Então, só recapitulando, a gente chegou num custo de 5,32 reais pra uma tapioca. Eu vou, inclusive, deixar a foto da tapioca pra vocês que eu estou me referindo aí na tela pra você ter uma noção, né, de qual o tamanho, como que vai ficar, como que fica ali, né, o trabalho final. E aí, gente, então vamos pra questão das variáveis. Eu sempre falo pra vocês aqui, tem que colocar uma porcentagem de custo variável. O que seria o custo variável? Custo variável, gente, é aquilo que a gente não consegue, é difícil de contabilizar. Por exemplo, água, luz, internet, até mesmo um óleo que você vai utilizar, um temperinho, sal, sabe? Sabe essas coisas que são realmente difíceis de você quantificar? Se você, não sei se você já pesou, por exemplo, um sal na balança, mas é difícil, é quase impossível pesar o sal na balança, a não ser que você vá pesar em grande quantidade. Uma pitada de sal nem pesa na balança, sabe? Então eu coloco sempre uma porcentagem a mais de custo variável. No caso da tapioca, como a gente tem bastante custo variável, né, bastante variantes no caso, eu coloquei 20%. Se é outros produtos, gente, eu costumo colocar 10%. Ah, e essa mesma conta que eu tô passando aqui pra vocês é a conta que eu passo também pra qualquer cliente meu da área que vai abrir um novo negócio, tá? Então, ó, eu coloquei 20%, né? Então ficaria os 5.32 mais os 20%, que vai ficar um custo total dessa tapioca aqui de R$6,38. Beleza? Beleza. Agora a gente vai começar a calcular o preço de venda, tá? Como que você faz pra calcular o preço de venda? Primeira coisa, gente, que você vai pegar, você tem que ter uma ideia, é quanto mais ou menos que os teus concorrentes, eles colocam de margem de lucro. Camila, como que eu faço pra chegar, como que eu faço pra saber isso? Analisando o cardápio e os preços da tua concorrência. Não tem outra forma. É claro que você não vai chegar na tapiocaria do vizinho e perguntar, E aí, amigo, quanto você tira de margem de lucro? Ele jamais vai te falar, né? Você também não falaria pra outras pessoas. Então, analisando o cardápio, a gente tem uma ideia de quanto o nosso concorrente, já com esse preço de custo aqui, né? Custo total. Quanto mais ou menos que o nosso concorrente tá chegando de... Tá colocando em cima de lucro pra ele, né? Analisando, gente, os cardápios aqui da minha região, né? Eu cheguei à conclusão que eles colocam... Eles fazem o custo mais ou menos vezes 3 pra chegar no preço final de venda, tá? É... Ó, vou dar um exemplo pra vocês. O custo é R$6,38. Vamos supor que, sei lá, eu olho um cardápio de um concorrente e veja que uma tapioca de frango custa em torno de R$15,00. Então, eu deduzo que ele faz vezes 2, mais ou menos, o custo dele pra tirar o preço final de venda e depois tirar o lucro líquido dele, né? Então, aqui eu fiz R$6,38 vezes 3, que vai dar aqui R$19,14. Esse, no caso, seria o preço de venda, tá? Só que aí, gente, sobre o preço de venda, a gente tem que pensar o quê? Que a gente não vai... não é só isso, né? Tem a taxa da maquininha do cartão, tem também a embalagem, né? Se você for montar um delivery em casa, por exemplo, que é o que, inclusive, eu recomendo que você faça, né? Se você tem pouco dinheiro pra investir, você vai ter que contabilizar tudo isso, né? Ah, a taxa do iFood, por exemplo. Então, eu coloquei aqui 10% a mais, tá? Normalmente, também é o quanto a gente joga mais, tá? É mais ou menos um padrão aí, né? Então, o preço de venda final, gente, ele vai ficar R$21,05 pra essa tapioca que vocês estão vendo aí na tela, tá? Esse que vai ser o preço. Uma tapioca, gente, sustenta tranquilamente uma pessoa, tá? Uma tapioca grande dessa, que eu tenho que ver que vocês veem a foto aí, ela sustenta tranquilamente uma pessoa, tá? Então, assim, é uma refeição de R$21,00. É um ticket que, pelo menos aqui na minha região, praticamente qualquer pessoa consegue pagar numa refeição. Então, assim, é um preço ok pra estar praticando. Isso você também tem que analisar, né? Quando você faz essa análise aqui, de tentar, entre aspas, adivinhar, né? Quanto que o corrente joga de lucro, né? Como que ele faz. Mas você também tem que analisar isso, né? Se é um preço que vai abrangir, que vai ter uma boa aceitação. Mas isso é assunto pra um próximo vídeo. Se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu gravo pra vocês um vídeo falando sobre como saber, né? Se o preço é ok ou não é ok pra região que você mora, tá? Então, gente, do lucro líquido, o A, daí tá? Dos R$21,00, a gente tem que saber quanto, mais ou menos, a gente vai ter de lucro líquido, né? O lucro líquido, então, ele vai ficar em torno de R$12,76. O que é esse R$12,76, Camila? Seria o R$19,14 aqui, né? Menos o R$6,38, que é o custo de produção da nossa tapioca, né? Então, a gente chega num coeficiente aqui de R$12,76. Lembrando que isso que eu passo pra vocês é aproximado, né? Então, é métodos aproximados, assim, os centavos exatamente. Não, isso é variável, tá? Então, a gente faz essa conta aqui no mundo dos negócios, mas a gente sabe que pode ter uma pequena variação. Não muito também, não pode variar muito, né? Mas uma pequena variação tem. Agora, vamos falar do que vocês mais estão esperando aqui nesse vídeo. Que é o quê? A expectativa de lucro. Quanto que você vai poder tirar por mês trabalhando na sua tapiocaria em casa, no delivery, vendendo tapioca na rua, vendendo tapioca na barraca, num carrinho de tapioca, enfim, da forma que você escolher pra iniciar quanto que você pode ganhar. Eu também, gente, conversei com alguns empreendedores aqui da minha região, né? E perguntei pra eles, mais ou menos, quanto que eles produzem por dia. Quantas tapiocas eles vendem por dia, tá? E eu, nossa, gente, teve produtor dizendo que vendia 100 tapiocas por dia, outros 50, o outro 250, teve um que me falou, que tem uma barraca mais um delivery, né? Que vende, na verdade, um quiosque na rua mais um delivery. Então, assim, o que eu fiz aqui? Eu fiz o que eu sempre faço pra ajudar vocês. Eu sempre trabalho baixo, 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 assim, pra gente ter um mínimo de expectativa. Se a gente tem um mínimo de expectativa, depois, quando você alcançar números melhores do que esse que eu vou te falar, você vai ficar feliz. Se eu jogo a expectativa lá em cima e você não alcança, depois você vai vir aqui me xingar nos comentários, né? Então, o que eu coloquei aqui? Que você vai vender, no mínimo que você vai vender, é 20 tapiocas por dia. Ah, Camila, mas eu abri um negócio essa semana e ainda não vendi. Calma, gente, assim, no início que eu digo, no primeiro mês. Se no primeiro mês você não estiver vendendo isso, é porque alguma coisa tá errada. Seu preço, seu produto, sabor, aonde você tá vendendo, é porque alguma coisa tá errada, tá? Mas, assim, o mínimo do mínimo do mínimo que você vai vender por dia é 20 tapiocas, né? Então, o teu faturamento vai ser 400 reais por dia, né? Que é, ali eu fiz contando que você vai trabalhar, por exemplo, de quarta a domingo. Então, você vai trabalhar quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Cinco dias por semana, né? Então, você vai ter um faturamento diário de 420 reais e um lucro líquido em torno de 250 reais e... Tá? O lucro líquido, gente, a soma é 20 vezes, né? No caso, o valor de 12 reais e 76. E a mesma coisa do faturamento, né? É 20 vezes o valor 05. Aí você vai achar os valores aqui. Então, a estimativa de um lucro líquido por dia é 250 reais e vim. Deixa aí nos comentários se isso parece pra você um bom lucro líquido, tá? Por dia. Lembrando, trabalhando por baixo, por baixo, por baixo, por baixo, né? Aí, gente, isso vai te dar o faturamento mensal de 8.400 reais, tá? É, contando que você vai trabalhar 20 dias por mês. São 5 dias por semana. Um mês tem 4 semanas. Então, vai dar esse valor aqui. R$ 1.420. Quanto que eu vou ganhar de lucro líquido? Tananãã. Quanto, mais ou menos, vai ser o meu salário? Quanto que vai sobrar pra mim? É... Vai sobrar pra você R$ 5.104. Coloque aí também nos comentários se esse é um bom salário pra iniciar pra você. Lembrando que eu tô imaginando aqui, né? Na nossa situação, no nosso negócio hipotético, que você vai começar trabalhando sozinho, né? Ou, sei lá, você e a sua esposa dá mais ou menos R$ 2.500 de salário pra cada um. Início, né? Você e seu esposo, você e o filho, enfim. Mas se você der essa demanda de R$ 20, você consegue trabalhar tranquilamente sozinho. Produzir, embalar, entregar pro entregador do delivery e fazer tudo sozinho. Dá tranquilo, tá bom? E, gente, agora eu vou virar a webcam pra conversar um pouco com vocês. Mas essa é a nossa conta base, tá? E, gente, o vídeo não acabou ainda. Fique comigo aqui até o final. Pra que você possa ganhar, então, um salário superior a R$ 5.000 por mês, né? Possa, gente, faturar e vender pelo menos 20 unidades por dia, já na primeira semana do teu negócio montado, pra que você tenha as melhores, pra que você produza as melhores tapiocas aí da sua cidade, da sua região, você precisa se capacitar. Não adianta, você precisa saber os segredos dessa profissão. Não é porque é tapioca, que é um alimento, entre aspas, simples de se fazer, que não tem vários macetes de produção, embalagem, prazo de validade, né? E todos os pormenores. Então, vamos ali pra tela do meu computador, que eu quero te mostrar um curso que eu conheço. Especializado em tapioca, é o único da internet, vai te ajudar demais a ser empreitada. E bora lá. Temos aqui, gente, o curso, tá? É... Tapioca Gourmet. Eu vou deixar o link dessa página na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, tá? Pra você que quer trabalhar com tapioca, gente, é obrigatório fazer esse curso, tá? E eu vou te falar o porquê. Olha só. Nele, você vai aprender mais de 100 receitas de tapioca. Vai aprender como conservar as tapiocas na geladeira sem estragar. Vai ter dicas de entrega. Então, vai aprender aí todas as formas de entregar essas tapiocas. Você vai ainda ter, gente, sugestão de preços sugeridos. Ah, Camila, eu fiquei com muita dúvida ali naquilo que você falou de analisar cardápio, de analisar concorrência. Aqui você vai receber preços sugeridos prontinhos pra aplicar. Você vai aprender também como calcular os preços, custo, lucro e tudo mais, né? Você vai ter também dicas de vendas. Então, como vender, aonde vender, sabe? Pra crescer o seu negócio muito rápido. Vai ter também dicas de embalagem. E, principalmente, gente, você precisa embalar em embalagens que segurem o calor. Principalmente se você for entregar. E, assim, ó, gente, comer tapioca, tá? E comer aquela tapioca gelada, ninguém merece, né? E muito menos o seu cliente que vai estar pagando por isso. E você vai estar recebendo três vezes ali o lucro, né? Então, assim, você precisa aprender a embalar. Você vai conhecer também todos os equipamentos que você precisa pra iniciar a hipótese. Então, o que cortar, né? Vai ter grandes ideias de negócio baseado em outros negócios que já dão certo de tapioca. Você vai aprender todas as técnicas de preparação também das tapiocas. Olha só o que você vai aprender. Gente, tá na hora do meu lanche aqui. Tô com muita fome. Eu acho que eu vou fazer uma tapioca depois de gravar esse vídeo pra vocês. Porque, olha só que delícia. Claro que a minha tapioca não fica bonita assim, né? Porque, afinal de contas, eu faço pra mim comer em casa. Mas, ó, até salí. Mas, se você vai fazer pra vender, tem que chegar nessa qualidade aqui, tá? Então, é isso que você vai aprender no curso. Além disso, você vai aprender a fazer doces e cremes pra colocar na sua tapioca. Pra melhorar o sabor dela, né? Deixar mais gostoso. E aumentar o teu custo de produção. E vai aprender tapiocas fitness também. E esse curso, gente, custa só R$ 47,00. Por isso que eu tô falando pra vocês aqui, né? Que eu falo pra vocês que é um curso obrigatório. E ele é vendido, gente, por um preço irrisório. O que você faz com R$ 47,00? R$ 47,00, gente, dá pra, sei lá, comer um lanche, sabe? Pelo preço de um lanche, você descobre todos os macetes e todos os segredos pra trabalhar com tapioca e abrir a sua tapiocaria aí com o que você tem em casa o mais rápido possível. O link dessa página pra você fazer a compra do curso vai estar na descrição do vídeo, tá? Fique tranquila, a plataforma é super segura. Eu conheci por pelo menos três anos e você vai gostar demais, tá? Pra você fazer a compra é só clicar no botãozinho que vai aparecer na página, né? Clica aqui para comprar agora. Seguir os procedimentos. Dá pra parcelar no cartão também, dá pra pagar via fixe, via boleto. E você não pode deixar essa oportunidade passar. E, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado. E mais do que, gente, faça o uso da lei da atração ao seu favor. Eu já dei milhões de dicas aqui no decorrer desse vídeo pra vocês. Mas aqui no final eu vou te dar uma dica que funciona pra mim sempre que eu quero abrir um negócio novo. Que é o quê? Utilizar a lei da atração ao meu favor. Como que funciona? Pegue papel, caneta, um bloco de nó. Pode ser no bloco de nó de celular. Ou, se você quiser, pode deixar até registrado aqui nos comentários do vídeo, né? Os seguidores fazem isso. Recomendo que você faça. Deixe registrado a nossa frase oficial, o nosso mantra. O nosso código, digamos assim. Que é o que a gente pede pro universo, né? Deixe registrado aí a frase. Eu já venci. E a data do vídeo. A data que você está assistindo esse vídeo, tá? Então, por exemplo. Eu já venci no dia 15 de agosto. Dessa forma, é como se você desse um comando pro universo. Pra que ele te dê o mais rápido possível. Prosperidade, abundância, dinheiro no bolso. Seu negócio montado, tá? Também vou deixar aqui na tela pra vocês a indicação de dois vídeos sobre tapioca. Te aguardo no próximo vídeo. Então, um beijo e até mais.